Boas e pessoal vamos aqui para uma arma race na Junk Flare Espero que gostem Se vão me dar um beijo para jogar Deixem um like, subscrevam o canal Vou me calar para ver o jogo Beijinhos e abraços Fui Me down Me down Me down Round Start 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 Round start